Fala torcedor do Atlético Paranaense, já estamos aqui em Montevidéu para viver as emoções da grande final da Sul-Americana 2021 em busca dessa grande conquista. E agora à tarde a gente vem visitar a Embaixada do Torcedor para mostrar para você que está vindo até Montevidéu todas as atrações e o que você vai encontrar aqui nesse espaço maravilhoso que a Comebol preparou para todos os torcedores que também estão vindo aqui para Montevidéu para acompanhar esse grande evento. Então vem com a gente que a gente vai te mostrar tudo em detalhes a partir de agora. E olha só que legal, logo na entrada, aqui pelo lado direito, o torcedor já tem acesso a uma praça de alimentação com várias opções aí para saciar a fome da galera. E na sequência aqui da praça de alimentação a gente tem o portal oficial da Embaixada do Torcedor. Passando por esse portal você está oficialmente dentro do evento e a gente já tem uma visão aqui muito bonita, muito maravilhosa. A Comebol preparou uma estrutura sensacional para que os torcedores que vão comparecer aqui na Embaixada tem uma experiência fantástica. E olha só, a gente já está achando ali torcedores do Clube Atlético Paranaense. E é claro que a gente vai lá agora bater um papo com essa rapaziada que já está aqui em Montevidéu. E olha só, chegamos aqui numa espécie de chute ao alvo. Temos dois atleticanos disputando aqui. disputa cerrada, 0x0. Opa, olha lá, a torcida se manifestando. E aí, qual é o seu nome, amigo? Sou o Rodrigo. Rodrigo? Chegou quando aqui em Montevidéu? Cara, a gente chegou ontem. Ontem? Como foi de viagem? Ah, foi tranquilo, foi tranquilo, com o coração ansioso já pela ferramenta. Carro, barco, avião? A gente veio de avião, a gente veio de avião. A gente saiu às 6 da manhã lá de Curitiba. E o que já está achando dessa experiência de estar em Montevidéu e poder, daqui a uns dias, acompanhar o Furacão em mais uma final da Sul-Americana? Ah, vamos aí em busca da taça, né? Estamos conhecendo a cidade, cidade bem bonita, bem legal. Tem uma praia, o clima está bom. E vamos em busca dessa taça, né? Não tem como tirar de dentro da gente isso aí. Agora, me diga uma coisa, se dependesse de você, para o Atlético fazer um gol aí, a gente se garantiria? Olha, mais ou menos, na verdade. Então, mostra aí para a gente. A canhotinha não é do Nicão, mas estou tentando. Vamos lá, então. E olha só, ainda bem que foi na trave, porque o símbolo ali, que bom. Eu queria fazer o gol no Bragantino. Justo, justo. E o seu nome, amigo? Vinícius. Vinícius. Chegou junto com ele? Cheguei, chegamos ontem. Ontem tarde, tamo aí. Fizeram uma boa viagem? Tamo aí. Tranquilo, tranquilo. E como é que está o coração aí, a ansiedade para essa grande final? Ansioso, nervoso, mas acho que vai dar. Vai dar, gente. E aí, vence? Tem que dar, né? Tem que dar. A gente está aqui, inclusive, torcendo, né? Torcendo muito e na esperança de que o Atlético volte para Curitiba com mais uma taça. Tomara. Vai ser 2 a 0. Gol do Nicão e do Thiago Eleon. Maravilhoso. E você? Consegue fazer gol aqui também? Ah, acabei de fazer 3. Não sei se vou acertar. Ah, então vamos ver, então. Olá! Temos um vencedor então, de fato. Meus parabéns. Olha, Curitiba inteira vai assistir esse gol hoje. A gente vai fazer uma live à noite. Vai todo mundo assistir. Manda um abraço aí para a galera, para os seus amigos aí de arquibancada que vão assistir essa bela pintura desse gol. Tamo junto aí. E um abraço para o Grupo Capianos. Tamo junto. Vamos buscar essa taça. É um prazer essa taça aí. Valeu, rapaziada. Valeu. Uma boa experiência para vocês. Tamo junto e um bom jogo sábado. Valeu. Bom, gente. Eu quero dar só um disclaimer aqui. Eu quero dar só aqui uma parada. Eu contra você? Uruguai contra o Brasil. Uruguai contra o Brasil. Uruguai contra o Brasil. Entendeu? Ok, então. Boa sorte. Boa sorte. Primeiras damas. Agora pegou para mim, rapaziada. Eu vou perder. Uh, olha aí. Já fez mais bonito que eu. É verdade. Eu também vou chutar aqui, tá? Porque eu quero marcar na bandeira do nosso furacão para dar sorte. Então vamos lá. Uh, quase, hein? Quase. Zero a zero. Segunda chance. Eu vou pedir a benção para o Nicão. Melhor perna esquerda aí dos últimos tempos. Vamos ver se com a benção de o Nicão. Atlético Paranaense. Não foi, não foi, não foi, não foi. Temos mais uma chance. Espera aí, espera aí. Está nervosa para o último chute? Não. Não? Eu sou a melhor jogadora. Eu estou só atuando. Ah, ok. Então boa sorte no gol. Como? Boa sorte no gol. Ah, graças. Obrigado. Obrigado. Eu não necessito só. Eu sou italiano. Italiano? Uh, e olha só, hein? É. Temos naquela situação agora que se eu fizer o gol, ganhamos. Não foi. Não foi. Vamos lá. Alguém tem que fazer o gol aqui, senão ninguém vai ganhar. Muito bom, muito bom. Parabéns. Deixe um recado aqui para todo o povo brasileiro que vai assistir você fazendo o gol e ganhando essa disputa muito sadia. Deixe um oizinho aí para a galera do Brasil. Um saludo para todos os brasileiros. E eu quero o Atlético! É! Arriba, Atlético! Pronto. Pronto. Temos uma nova íntia do furacão. E olha só, pessoal. Não para de chegar o torcedor do Atlético Paranaense aqui na Embaixada do Torcedor. Encontramos mais um agora, inclusive, com o patch de campeão de 2018. Primeiro, me diz o seu nome. E segundo, estava usando ela no dia dessa conquista? Meu nome é Matheus e, com certeza, estava curtindo e já trouxe com o patch para todos entenderem. Está em espanhol, então campeão. E vamos em busca do bi, né? Vou te contar um segredo. Eu estou com uma camisa também branca, igual essa, com o patch no mesmo lugar, pela mesma situação. E é ela que eu vou usar no sábado. Ah, cara. Eu vou falar que saímos domingo de Curitiba para vir e a vantagem de não tirar ela, cara. Até sábado no jogo vamos manter firme e é só energia positiva. Aquelas camisetas que não dão sorte, a gente já deixou no armário, nem trouxemos. Não tem laranja, não tem azul, é vermelho e preto ou essa branca aqui, que é a campeã. Está aí a superstição, então, do torcedor atleticano. Eu tenho certeza que você que está nos assistindo também tem a sua ganhadeira. Não deixe de usar ela no sábado, contamos com você. Valeu e um bom jogo no sábado. Vamos firme levar essa taça para Curitiba. Olha a altura da cabeçada do Thiago Heleno. Olha onde o Thiago Heleno consegue chegar para cabecear a bola. É absurdo, absurdo. Eu quero ver se alguém consegue cabecear onde o Thiago Heleno cabeceia. Espera aí, tem um atleticano aqui dizendo que vai tentar. Qual é o seu nome? Felipe. Felipe, chegou quando aqui em Montevidéu? Chegamos ontem em Montevidéu, mas passamos um dia em Punta del Este. Viemos de carro passeando aí. Vamos cabecear lá, vamos alcançar o general pelo menos. Então Felipe, boa sorte, vai lá. Direto primeiro naquele lado. Vamos lá, naquele lado. Felipe, primeiro e outro. Vamos ver. Olha lá, rapaz! Muito bom! Atlético! Muracão! Felipe, meus parabéns. Eu tenho certeza que quando o Thiago Heleno assistir esse vídeo ele vai ficar orgulhoso. Deixa aí um recado para o Thiago Heleno então. General, olha. É nóis! Tá aí, olha só! Que maravilhoso! Você que está nos assistindo e vem para Montevidéu, já sabe inclusive qual é o seu ponto de encontro com a galera atleticana. O clima aqui está sensacional. E olha só, é quinta-feira e a embaixada acabou de abrir. Então eu não tenho dúvida que no dia aí mais próximo da final, sexta e no próprio sábado, isso aqui vai estar cheio. Então não deixe de comparecer. Tá incrível! Eu tenho informações privilegiadas sobre a disputa que eu perdi. Como é que é a história? Basicamente, os uruguaios aqui antes de abrir a FanFest já estavam treinando, vendo a angulação, o vento. Parece que estão na bola. Desde as seis da manhã aqui, o sol acendeu no céu e o pessoal já estava metendo bola na rede. Então tá aí, a justificativa está explicada porque eu perdi essa competição, mas na próxima eu ganhei. E olha só, alguém com uma camisa de goleiro aqui. Então eu não tenho dúvida que deve ser muito fã do Aderbai dos Santos Neto. Meu amigo, fale o seu nome para toda a nação atleticana. Diga como você veio para Montevidéu, se fez uma boa viagem. Obviamente, deixe seu recado para o Santos. Pô, a gente veio de carro com quatro pessoas, foi bem legal. A gente fez uma boa viagem, paramos em Punta de Aulés para conhecer. Chegamos aqui com a maior expectativa de levantar essa taça. E Aderbai, meu querido, Aderbai Melo dos Santos Neto, eu te amo, cara. Trai essa taça para nós aqui, ó. Tá aí, ó. Aderbai número um. Amamos. E olha só, pessoal, além de muitas atrações, nesse exato momento, a técnica da seleção brasileira feminina, a Pia, está dando uma palestra para quem comparece aqui na Embaixada do Torcedor. E amanhã, aqui na Embaixada, nesse gramado aqui que a gente vai mostrar para vocês, vai ter um jogo das estrelas, com participação, inclusive, de duas pessoas que o torcedor do Atlético Paranaense conhece muito bem e gosta muito. Lúcio Gonzalez e a Rosana. É isso, olha lá, ó. Vamos marchar sempre cantando o himno do furacão. E no peito tentando a faixa de campeão. Atlético, Atlético, conhecemos o valor. Amigo, amigo. Os TS de Montevideo. Não? Sim. Não, na verdade, eu sou brasileiro mesmo. Sensacional, bicho. Sensacional. Mais um brasileiro que já fui na Areia da Baixada. Graças a Deus. Fui muitas vezes na Areia da Baixada. Um dos estágios mais incríveis e lindos desse país. E tive a oportunidade e o privilégio de estar lá na semifinal contra o Penharol. A recepção que a torcida fez. Meu Deus do céu. Caveira. Fanático, pô. Isso, assim, realmente incrível e impressionante. Foi demais. Cara, sábado eu acho que vai ser um jogo complicado. Mas o Valentim é muito gato, né? Ele merece. Ele merece. Ele tá merecendo, na moral. Ele é gato. Lindo. E ontem ele chegou. Mais chica. Nossa. Terno que não fala português. De jeito nenhum. E ele tem identificação no clube, né? E o mais louco. Pode ser técnico com o jogo. Pode ser campeão com o jogo. Não, tá, tá. Aí realmente é bom demais. E também acho que seria justo. Seria uma justíssima homenagem ao Sicupira. Que nos deixou. Então acho que é um momento muito oportuno aí. Apesar de que o Bragantino é um timezinho chato, enjoado. Mas vamos aí. Vamos ver. Tomara que todos saiam felizes, né? Porque eu tô mais ansioso pro jogo. Vou ser bem sincero. É o Barões da Pisadinha na abertura. Tá de brincadeira. Pode, é. Pode sair. Pode ver. Tô de brincadeira. Tá na mesma vibe, né, Sinegra? Tá, não. Barões da Pisadinha. Vambora, né? E a cervejinha depois do jogo. E antes. E durante. É isso aí. Gente, um beijo aí pra toda a nação. Toda a torcida atleticana. E vamos com tudo. Não, você não vai filmar o dançando. Não, você não vai filmar o dançando, não. E temos um palco aqui também porque vai ter shows. Vão ter atrações musicais. E, pessoal, o momento mais importante aqui da embaixada do torcedor é esse que a gente vai mostrar pra você agora. A taça da Comebol Sul-Americana. Fica aqui pra que o torcedor possa apreciar de perto esse objeto de desejo de 100% dos torcedores do Atlético Paranaense. Então, pessoal, a gente tá aqui a pouquíssimos metros da taça da Copa Comebol Sul-Americana. Maravilhosa. Maravilhosa. Dá uma emoção muito especial chegar perto dessa taça. Uma emoção ainda mais especial saber que o Atlético Paranaense já a conquistou. E é esse desejo da reconquista. Que sábado, aqui em Montevidéu, Atlético contra Red Bull Bragantino. Estarão se enfrentando às 5 horas da tarde no Estádio do Centenário. E contamos com a sua torcida pra que o nosso furacão volte pra Curitiba mais uma vez com essa maravilha.